Vamos agora até ao número 109 da Rua dos Ferreiros, bem no centro da cidade do Funchal, para conhecermos uma das casas que faz e comercializa o vinho generoso da ilha. A Rua dos Ferreiros A Rua dos Ferreiros Hoje estamos aqui no centro da cidade do Funchal, no arquipélago da Madeira, de visita ao mais pequeno produtor de vinhos da Madeira. Um produtor que vai na quarta geração, nas instalações originais, a produzir à maneira tradicional. Os vinhos são engrafados à mão, as grafas são pintadas à mão e são servidas com muita simpatia. A Rua dos Ferreiros Nascida com este nome há quase um século, a Artur Barros e Sousa têm origem bem mais antiga. Sr. Edmundo, uma história de vida esta companhia? É verdade. Já são... comecei em 74, logo a seguir à tropa. O meu pai tinha falecido, o meu irmão estava só e a gente não tinha um estranho ou vinha um não estranho. Optou-se por um não estranho e eu iniciei o meu trabalho aqui em 74, em Outubro. E aqui está? E aqui estou. Mas esta empresa já vem muito de trás na vossa família. Sim, isto começou com um tido do meu avô, ele era médico e tinha aqui um... guardava aqui vinhos, o vinho para ele era um hobby. Ele tinha algum jeito para cuidar de vinhos e teve muita herança em vinhos. Ele... grande parte dos pagamentos que eram feitos, eram feitos em vinho. Sabiam que ele gostava de vinho, havia umas famílias que tinham propriedades, famílias nobres aqui da ilha, que tinham boas propriedades, tinham bons vinhos. O dinheiro é que não era muito, eles para realizar dinheiro tinham de vender alguma coisa. Como sabiam que o médico gostava de vinho, pagava-lhe em vinho. Daí, ele ter feito aqui um bom recheio de vinhos velhos, de uma forma mais ou menos gratuita. Foi aí que começou, com o nome Pedro Gelomelino. Depois veio o meu avô, relativamente novo, tinha vinte e poucos anos. Portanto, o nome Pedro Gelomelino deixou de existir, passou a existir Artur Barros e Sousa, que estamos a falar dos anos 1922, mais ou menos. O fundador, o tal médico, ele produzia muito vinho também no Porto Santo. Tinha vinho no Porto Santo, tinha. Hoje ainda há vinho no Porto Santo? Olha, este ano parece que não houve quase nada. Houve uma doença que destruía a maior parte do lusterão e do caracol que lá havia. Mas quando há, vocês também têm vinho no Porto Santo ainda? Não, já não temos nada. Como é tradicional na ilha, as empresas que fazem e comercializam os vinhos não têm uvas próprias. Nós já tivemos um pouco de produção própria numa casta, que era o lusterão, e um bocadinho de verdelho. Mas o grosso é sempre comprado. É comprado em uvas e nós fazemos o vinho. Vocês já têm vendedores certos? Sim, temos os vendedores, temos meia dúzia de vendedores, onde todos os anos, produtores de vinho, onde todos os anos recolhemos as uvas, de um lado ou do outro. Aqui na Madeira não há anos bons em todo o sítio. Quando se fala num ano bom, é uma média sempre. Porque há sempre sítios que têm mau vinho, devido à morfologia da ilha. Há sítios mais expostos, há intempérito, onde aí a produção não foi tão boa, mas 500 metros ou 1000 metros logo a seguir é ótimo. Portanto, nós vamos escolher os melhores sítios, compramos quantidades pequeninas, o que nos permite comprar apenas os bocadinhos bons. E para aqui vem, chega o vinho em mosto. A fermentação, a alcoolização, o amedrocimento, o engarrafamento, tudo é feito cá. A fermentação é feita aqui fora? Aqui fora, aqui fora. Os canteiros. Nos chamados canteiros, daí o vinho se chamar canteiro. Aliás, os dois vinhos da Madeira que existem, os processos são o vinho canteiro e o vinho estufado, porque tem o nome do sítio onde fica. Nunca fizemos estufagem. O envelhecimento é feito em pipa e com a temperatura do dia. Para atingir todo o seu esplendor, o vinho Madeira precisa de tempo. De muito tempo. Começa pelo Andado Alto, onde eles ficam até 10 anos. No outro piso, vinhos entre 10 anos e 20 anos e cá embaixo os vinhos mais velhos. Portanto, eles vão descendo? Eles vão descendo, sim, sim. E diga-me uma coisa, Senhora do Mundo, vocês a partir da que idade é que comercializam vinhos? O mais novo tem cerca de 6 anos. Só a partir do 6º ano? Neste momento, em vinhos doces. E eu estou a comercializar o vinho de 2005. O vinho estufado consegue-se a partir de 3 anos. Já temos um vinho com qualidade. O novo vinho canteiro é mais difícil. O gosto dos apreciadores do género madeirense está a mudar. Há uns anos atrás, vendia-se muito mais vinho doce, alvazias, boal, do que se vendia o verdelho e o cercial. Hoje em dia, começa-se a ver que há uma divisão de gostos. A produzir apenas 3 mil garrafas por ano, a Artur Barros e Sousa têm um perfil comercial único. Vocês, em termos de comercialização, só vendem vinho aqui, porque não exportam vinho. Nada, nada, nada. A exportação é zero. A exportação obrigava-nos a ter uma capacidade muito maior, 3 vezes aquilo que nós temos, no mínimo, a outras tecnologias. Hoje em dia, a exportação é uma concorrência. De maneira nenhuma, a gente podia entrar nisso. Produtor, o que casta é que prefere? Tenho possibilidade de tomar vinhos já com alguma idade. E quando o vinho tem alguma idade, a dessura, a casta, não diz nada. Eu tomo todos. Num vinho novo, eu prefiro os mais secos. O vinho muito verdelho. O meio seco. O meio seco. É um vinho muito, muito procurado. A quinta geração. Vem aí. Aguardo. Espera-se. Tchau, tchau.